Vamos ao vivo? Olá! Boa tarde! Boa tarde! E aí, Kelly? E aí, Carol? Estamos aqui no canal Guiadas Urbanas, muito obrigada! Estamos aí juntos nessa transmissão ao vivo, onde hoje estaremos aqui eu, Kelly Tavares, guia de turismo no Rio de Janeiro, gestora da Rio Encantos Experiences, e Caroline de Norte. Também, guia... Fala aí! Guiadas Urbanas, arquiteta, urbanista, e uma das pioneiras, junto com seu esposo Wilson, nas guiadas urbanas pelos subúrbios cariocas. Estamos aí pelas ruas da cidade, contando as nossas histórias, contando junto com as histórias daqueles que vieram antes de nós, e nos unindo cada vez mais, a fim de que a gente possa encontrar soluções para superar todos os desafios dos velhos e dos novos tempos, através da congregação das nossas histórias. Então, hoje, nós estaremos aí trabalhando com essa pauta, e antes de mais nada, eu quero, além de agradecer a Carol e o Wilson, agradecer também a todos aqueles que vieram antes de nós, e que estão também nesse momento contemporâneo, contando histórias daquilo que não nos foi contado nas escolas, das nossas histórias, da nossa ancestralidade preta, da nossa cultura africana, do legado, de todas as lutas e resistências que nós vimos, e que nossos antepassados vêm empreendendo de tempos milenares. Vamos juntos. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, viu? Eu sempre agradeço, né, além de estar agradecendo pelo convite, eu sempre agradeço também aos meus pais, porque eles estão sempre vindo ajudando nesse suporte com as crianças, porque não é mole, não. Que bom, que bom. Então, gostaria de, vamos ver onde que a gente pode começar, né? Você gostaria de apresentar guiadas, um pouco, uma contextualização da história, e aí depois a gente falar um pouco sobre as nossas motivações, quem nos antecederam, e depois a gente chegar a uma parte sobre tecnologia e desafios, o que você acha? Pode ser. Na verdade, quando a gente começa a falar um pouco da história, a gente acaba falando de toda essa construção, né, de chegada até aqui, né? O guiadas não surgiu do nada, né? Realmente é uma construção que é uma soma das experiências que eu passei, né, da minha vida, e a que eu vi o seu e-mail passou na dele, e a gente aí se encontra aí nesse caminho do curso técnico de turismo, e aí dá-se o nome de guiadas urbanas, né? Mas a, falando um pouco assim de contextualização do guiadas, falando rapidamente, né, falando desse roteiro, em caso, o roteiro que a gente chamava até de Caminhos do Valongo, a gente nem falou... Inclusive, a escola nossa é onde nós três nos conhecemos, né? Pois é, pois é. E foi um dos primeiros roteiros que eu, assim, tive contato de experiência, mesmo como guia, né, guiando, assim, fora das visitas técnicas do curso técnico. Eu fui correr linha com o Rio de Ruas, e foram as professoras Maria Marta e mais das igrejas que me levaram para esse caminho, né? E quando eu conheci esse roteiro, que é o roteiro, hoje a gente chama de pequena África, eu fiquei realmente assim, caraca, existe esse pedacinho aqui na cidade com tanta história que eu não sabia, né? Porque eu me lembro de quando eu era pequena, de ir muito com a minha mãe para o centro do Rio, e sempre estava andando ali para aquela região ali da 1º de Março, Presidente Vargas, Rio Branco, 7 de Setembro, mas eu não fazia ideia das histórias que existiam, até porque naquela época não se falava muito, né? E aí, quando eu conheci esse pedacinho que ficava ali na Rua do Valongo, eu fiquei assim, muito pasma, e aí a gente, como que iria começar assim, quando eu entrei no curso técnico, eu já entrei com esse pensamento de trabalhar roteiros que eram completamente fora do padrão do mercado turístico, né? E aí, quando as professoras apresentam esse roteiro para a gente, eu fiquei extremamente assim, maravilhada. E aí, nessa época, a gente já, assim, já frequentava rodas de cultura popular, né? Quando eu falo cultura popular, né? Que a gente estava até discutindo sobre isso, sobre o que o Mário Sérgio Cortella fala sobre cultura erudita e cultura popular, mas tudo é cultura. E a gente... É um nível de hierarquia, né? Porque eu acho que é possível da criatividade humana e a cultura. É, tudo é cultura. Isso aí. E aí, nesse processo de estar visitando... Eu visitava uma roda que acontece até hoje, né? Não estava sendo após a pandemia, que é a roda do Reconca Rio, na Rua do Teles. E lá tinha a samba de roda e jongo. E aí, nesse processo, né? Que eu vou me descobrindo, né? Vou assim, várias coisas vão acontecendo. Eu falei assim, cara, viu? A gente tem que botar esse roteiro para fazer também no Guiadas e atrelar as atividades culturais do território. Foi assim que começou essa pegada do turismo guiado com atividade cultural. E aí, a gente vai construindo nesse processo aí, porque é aquilo, né? Assim como o subúrbio, ele nasce do centro para os Arrabaldes, o Guiadas foi caminhando do centro para os Arrabaldes também. E aí, a gente foi fazendo esse trajeto aí de primeiro iniciar os roteiros da pequena África, né? E aí, foi realmente um aprendizado muito grande. Quando a gente leva esses roteiros para as escolas, né? Também é outro aprendizado que a gente percebe que nas escolas pouco se fala sobre essa herança africana. E aí, enfim, o nosso trabalho aí está caminhando início do ano que vem para oito anos, né? E é isso, até hoje a gente está aprendendo, né? E aí, só para dar uma contextualizada para o pessoal, para quem não é do Rio de Janeiro, pessoal, a gente tem uma história que é muito forte na zona portuária, né? Da questão da escravidão dentro do Brasil, que foram quase 400 anos aí de escravidão que nós passamos, já contando aí desde o tempo da escravidão dos indígenas, dos donos da terra, né? E nessa, todo esse movimento que acontece na zona portuária do Rio de Janeiro, que foi um porto também de chegada dos escravizados trazidos da África, depois esse porto mudou para Praça 15 de novembro, e depois ele voltou também para a zona portuária antiga, que é a rua do Cais do Valongo, que é hoje um conjunto arqueológico da Unesco, reconhecido como sítio dessa memória. A memória da humanidade. Ali mesmo, gente, tem a central do Brasil, e quando tem todo um processo de gentrificação e de migrações de pessoas vindo aí da Bahia, vindo do interior do Vale do Café, e começa o pessoal a, também com a construção da estrada de ferro, a pegar o trem da central, e grande parte dessa população vai para a formação dos subúbios cariocas da Zona Norte, aí vem todo o movimento do pessoal dali da estiva, dos trabalhadores, toda uma luta de trabalhadores que a gente nem ouve falar na escola, né? Eu não ouviu isso, na escola não ouviu isso, né? Então, quem nos antecedeu, Carolina, nessa trajetória, como guias? Sim, então, nesse processo aí, assim, dentro do turismo, né, eu tenho a citar aqui as professoras Marisa Igrejas e Maria Marta, né, que foram grandes incentivadoras, assim, não só de botar a gente para conhecer esse roteiro, mas realmente para trabalhar o turismo na prática, e uma outra professora também que fez muita diferença nesse processo que é a professora Patrícia Nakamura, que ela, no começo, ela chegou e falou assim, a gente não tinha dinheiro para fazer nada, né, meros guias no curso, no curso bem, assim, renomado, mas era um curso no colégio estadual, o colégio Antônio Prado Júnior, e aí ela falou assim, não, bota tudo no Facebook, que é um conteúdo muito dinâmico, vocês mesmo podem ir alimentando a página, né, e aí a gente foi fazendo assim, a gente tem muita coisa na página, tem muito mais coisas em casa, porque, assim, cada vez que a gente fazia passeio, a gente não deixava de registrar nada, tem muita coisa, a gente tem guardado aqui, e aí é isso, né, às vezes a gente não consegue nem dar conta de tanto material que tem aí para poder demonstrar essa evolução, inclusive até separei umas fotos dos passeios, aí até hoje já, assim, as fotos que a gente tem, é o desenho atrás, na Feira do Sal, já está naquele processo de começo ainda, então é legal, adoro ver essas fotos. Então eu tenho uma pergunta para ti, dessa motivação de, vamos lá, começamos na nossa pequena África, então vamos supor que o pessoal ali receba o pessoal, faça o tour da pequena África, e ali a gente recebe, pega o trem juntos, e vamos te encontrar, ou você recepciona a gente ali na pequena África, para onde você vai levar a gente? É, a gente quando começou a fazer os roteiros, que eram roteiros gratuitos, né, a gente geralmente encontrava sempre em algum ponto próximo à situação de trem, para ficar mais fácil de iniciar o passeio, e na primeira vez que a gente fez, a gente fez ali perto da Uruguaiana, um pouquinho entre a Uruguaiana, presidente Vargas, e fomos seguindo até o caminho do Arrô do Valongo, e aí começa o passeio justamente ali, subindo, mostrando a casa da guarda, contando a história de onde se vendiam os escravos, aí a gente chega depois ali no cais, e no cais a gente remonta ali, mais ou menos, quatro momentos de ocupação urbana, de reformas, porque o cais do Valongo passa por várias reformas, e aí a gente faz todo esse passeio e sobe o Morro da Conceição e desce lá na Pedra do Sal. Oi? Tudo certo aí? É, esse foi um dos primeiros passeios, foi o primeiro passeio que a gente fez. Eu queria falar aqui rapidinho, Kelly, que a Paula Genaína, que está aparecendo aí na telinha, ela foi uma grande incentivadora no nosso começo do processo do Guiadas, que a gente chegou a ser incubado pela incubadora Afro, e ela estava nesse processo com a gente, um beijão para ela aí. Obrigada, Paula, obrigada, a Yuri, eu não estou vendo aqui todo mundo que está participando, a gente está vendo aqui, o pessoal está chegando, muito obrigada aí por nos prestigiar. E nos subúrbios, quais os bairros que você oferece, o Guiadas, quem te inspirou a contar essas histórias, né? A compilar, fazer essa curadoria das suas vivências, da sua cultura, da nossa cultura, daquilo que também é nosso, e das pessoas, quem que, onde que você leva a gente depois que a gente toma esse trem? Bom, eu quero não saber, eu fico em dúvida agora, para falar sobre o processo onde eu chego com essa questão toda de trabalhar essa região, ou dentro do passeio. Tem alguma história que você, que te traz para essa, para essa empremeada toda que eu fiz aí? Desembala esse novelo, já viu o novelo? Então, é porque eu tenho a história para contar, né? Mas vamos lá, eu, na faculdade, a gente tem uma matéria chamada viagem de estudos, e a gente vai viajando, são duas disciplinas, e aí numa dessas viagens eu fui para, para Ouro Preto, não, Diamantina, Diamantina, Ouro Preto foi no curso técnico, e aí nesse processo, cada aluno ficou com uma categoria para poder trabalhar de Diamantina, eu fiquei com a arquitetura, com a cidade, né? Contar as histórias da cidade de Diamantina, de formação de Diamantina. E aí o professor, José Pessoa, da faculdade, ele me indica um livro chamado Acho que é Minha Vida de Menina, se eu não me engano. Eu tenho até ele aqui em cima, eu encontrei no Cebo e comprei ele, e aí é a história de uma menina que ela conta as experiências dela no Diamantina, e aí antes de eu visitar a Diamantina, eu li esse livro e é impressionante como que o livro, né, faz a gente imaginar tanta coisa que às vezes a gente imagina muito parecido com o que a gente vê quando chega no local. Como é que é impressionante essa questão da imaginação, né? E aí eu lembro, assim, de uma frase que o professor me falou que me marcou muito nesse processo e ele falou assim, nossa, Carol, como que você, é impressionante como é que você conta as histórias das casas do Diamantina, como se você morasse aqui, e aí ele faz essa observação e fala, poxa, você podia trabalhar essa questão das histórias das cidades. E aí eu fiquei com aquilo ali guardado. E depois eu tive um outro trabalho na faculdade que era de métodos e pesquisas da professora Maria Laís, que é uma socióloga, e aí eu leio o livro Conta a Rua Vira Casa, que é a história do bairro do Catumbi, que sofre várias reformas urbanas, e aí essas reformas urbanas prejudicam muito assim a dinâmica do bairro, porque isso mexe com a estrutura daqueles costumes que já haviam com as ruas, como as ruas foram cortadas. Então eles vão contando, além de contar sobre o impacto da reforma, que eles, quando constrói a linha Lilás, que é para a construção onde tem o sul em Santa Bárbara, eles também contam como é que é essa relação da casa, dos moradores com a casa e da casa com a rua, e aí tem muitas semelhanças com as minhas vivências no meu bairro, essa coisa de ter aquele vizinho que fica na janela tomando conta da rua, e eu observo o que acontece. O que você está falando? Do livro é do Catumbi. Mas eu sempre morei aqui em Cascadura Quintina, no meu bairro faz divisa dos dois bairros. E quando você promove os roteiros, você promove em quais bairros? Eu promovo em Madureira, Penha, Meier, Marechal, Cascadura, e geralmente a gente faz alguns roteiros que pedem para a gente, a gente chegou a fazer o roteiro em gente dentro, mas a gente não tem, alguns roteiros a gente carrega como opções, a gente trabalha realmente nesses espaços. Mas a gente também tem essa pegada de construção de novos roteiros. O título da nossa live é Pioneirismos e Roteiros Pretos. Por quê? Por que os subúrbios cariocas? Por que roteiros pretos no subúrbio cariocas? Por quê? Porque, como você mesma falou aí, boa parte dos estivadores, quando foram expulsos do centro, muitos deles vieram ocupar os arrabaldes da cidade e um desses arrabaldes, por exemplo, é o Morro da Serrinha. Tinha muitos estivadores que moravam no Morro da Serrinha, por exemplo. E toda essa história da africanidade que está ligada com a história do samba, também tem relações com os bairros da Penha, o bairro de Madureira, por exemplo. A gente sabe que o samba nasce lá, ali na Pertura do Sal, ali perto do... Ali pertinho do Lago da Prainha, e aí existe toda uma influência também do samba que vem da Bahia, junto com esse samba que vai se construindo aqui na zona portuária. E aí o tempo passa, o samba vai acontecendo e nessa época já acontecia, há muito tempo já acontecia a festa da Penha, que era uma festa tradicional, era uma festa de quermesse, mas era uma festa que misturava o sagrado e o profano. Então era uma festa que, além de ter as procissões, era aquela festa que tinha as barracas das tias, a própria tia ciata que estava presente na zona portuária, ela tinha uma barraca na festa da Penha. Então essa festa tinha cocada, tinha vários quitudes que as tias faziam e também nesse território, como não havia ainda rádio nessa época, era um território onde você apresentava os sambas para que ali houvesse toda uma medição se aquele samba que foi trago foi um samba bom ou ruim. As barracas de escola de samba estavam na festa da Penha nessa época. Então se compunha samba na festa, se chegava com samba pronto na festa, tinha rodas de capoeira na festa, tinha samba, tinha polícia prendendo sambista porque não podia ter samba. Então tinha toda essa história que é uma história realmente de consolidação e construção dessa cultura preta no Rio de Janeiro e por isso que é muito importante também pensar nesses espaços como potenciais turísticos para a cidade do Rio de Janeiro. Vocês foram pioneiros nessa proposta. É, a gente sabe que na a Guerja da Penha, a gente até cheguei com parte dela no Guiadas, ela já era considerada lá na década, não me lembro se era da década de 20, uma matéria que saiu do jornal, acho que na década de 20 saiu na matéria do jornal considerando como um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Mas durante muito tempo por conta desse mercado que se cria de atrativos turísticos somente na Zona Sul e no Centro, isso fica formulado durante muito tempo. Você vê que até na televisão quando você vai apresentar os atrativos Rio de Janeiro é Cristo, Pão de Açúcar, e aí a gente... Isso é um grande desafio nosso, né? E aí a gente tem a Igreja da Penha que qualquer um que vem da cidade do Rio de Janeiro de avião enxerga a Igreja da Penha. Quem vem pela ponte Niterói vê a Igreja da Penha. Então já era um atrativo que já era um atrativo que lá atrás já era enxergado como um atrativo turístico. Mas esse guiamento, né? Propor roteiros no bairro, né? Porque já se fazia turismo religioso na Igreja da Penha. Chegar com um ônibus e visitar a igreja. Mas fazer um roteiro pelo bairro, contando a história do bairro, que está ali, no caso da Penha, né? Está ali em casa da festa. E passear, olhar as casas, passar por alguns becos e vielas da favela que beira ali a Igreja da Penha. Isso aí tudo não tinha ninguém fazendo, né? Parabéns aí pelo vanguardismo nessa iniciativa. E aí, assim, eu agradeço, né? E o Wilson nesse processo, que foi um processo que foi muito rico para mim, porque eu sou a suburbana do subúrbio. O Wilson é o suburbano que também vem do subúrbio e da favela. E aí, esse entendimento de como passar por esses becos, né? Que não é, assim, porque a favela ela é um organismo muito vivo e ela não é uma, não tem uma estrutura urbana aonde você consegue entender facilmente como caminhar. Então, é preciso realmente caminhar com quem realmente viveu ali e conhece todos os pedacinhos do morro, né? E aí, o Wilson faz esse trajeto, a gente chega a ter algumas demandas de roteiros por instituições de intercâmbio dos Estados Unidos e aí é muito legal porque eles trazem todo um olhar mesmo para entender essa diferença, essa diferenciação social que existe no território e aí a gente mostra, né? Esse caminhar pela igreja, passar pela favela e sair numa rua do subúrbio e entender que não existem limites. Estamos todos no mesmo lugar. E aí, fazer essa reflexão e fazer toda essa vivência, né? Eu lembro de uma situação da gente descendo o morro e tinha um menino soltando pipa e aí as meninas dos Estados Unidos ficaram loucas com a pipa que a pipa também é um elemento muito importante, né? No subúrbio. No final de semana a galera vai toda para a rua solta a pipa e aí a menina pede para segurar a linha de pipa e aí a gente tira uma foto e aí fica aquele registro, né? E aí a gente vai começando a ver nossa, o nosso trabalho vai muito além de contar histórias e ver fotos. Ele também tem muito a ver com as vivências e as trocas que as pessoas fazem com quem visita. E é muito legal isso porque e como isso nos constrói também, né? Quero agradecer minha mãezinha aí, Soninha, Santana, entrou, Amores, obrigada. E essa coisa que você falou dos territórios, do respeito ao território, isso era uma questão que nos aflige às vezes porque, por exemplo, o centro da cidade ele é meio que um espaço urbano de todos, né? Construído por todos para todos, um espaço de trânsito. Então, quando eu comecei com a Rio Encantos, eu tinha esse mesmo pensamento que você. Eu não quero fazer somente o que todo mundo vende, o Cristo Corcovado. Eu quero criar roteiros que contem as nossas histórias e que trazem toda essa riqueza que a gente tem, como isso é lindo, né? E como as pessoas estão se privando disso. E aí, eu percebia isso muitas pessoas às vezes estrangeiras ou de outro bairro ou do asfalto organizando grupos para levar nas favelas. E eu nunca fui a esse favor a disso. Eu falei que você pode levar até lá, mas lá você precisa encontrar um dos seus parceiros que vai ser aquela pessoa residente, nascida, criada, que entende a cultura da favela para poder aí, e sim, levar as pessoas a ouvirem aquela história autêntica, né? Por exemplo, aqui eu vou estar compartilhando a foto minha fazendo guiamento ali no Cais do Valongo. E isso... Por que que eu cheguei no Cais do Valongo? No Cais do Valongo, uma coisa que me toca muito espiritualmente é que eu nasci no Cais do Valongo. Eu nasci na Promatre, que é hoje uma maternidade que está abandonada em frente à sede da L'Oreal, que é um prédio que deveria, na verdade, estar alimentando essa maternidade, porque é um prédio gigantesco, milionário, multinacional. Eu nasci ali e cheguei naquelas águas onde antes eram as águas desse grande porto. Então, quando eu cresço ali até os meus cinco anos, tenho uma vivência ali cultural, espiritual, mas ainda assim muito em torno do familiar. E a Pedra do Sal, ela era, para mim, nessa tenra idade, ela era um escorrega, que é uma coisa muito bonita que eu gosto de ver, que a minha primeira conexão com aquela pedra foi lúdica. E quando eu volto hoje num guiamento, as crianças estão escorregando naquela pedra e eu escorrego também, porque eu falo, cara... Meu filho já escorregou, o pai já escorregou na pedra também. Eu escorreguei. Vamos escorregar na Pedra do Sal. Vamos escorregar na Pedra do Sal. E como que a gente constrói essas histórias? A gente constrói essas histórias juntos. Eu, quando eu voltei para guiar na Casa do Valor, eu comecei a pesquisar, eu comecei a me descobrir, me redescobrir dentro da minha identidade, da minha ancestralidade e aprender com os contadores de histórias locais. Então, o Instituto dos Pretos Novos, aqui que eu estou usando a blusa agora, que é o Cemitério dos Escravizados, que na verdade não é um cemitério, infelizmente foi onde ali se depuraram os corpos, se jogaram os corpos de quem ali chegava. Ali foi, para mim, uma grande pós-graduação, onde eu tive pessoas idosas da comunidade que estavam ali para sempre nos receber, Mercedes, os professores, os pesquisadores, essa importância que a ciência tem para construir isso dentro de nós. e depois nas trocas desses eventos ali na comunidade, junto com os visitantes que viam, eu só ia mergulhando cada vez mais e isso virou uma história de vida, né? E eu comecei a ver que, na verdade, essa história dos roteiros pretos e dos pioneirismos, não está só no Cais do Valongo, não está só na Zona Portuária, ele está na Zona Norte, no subúrbio, ele está no café que a gente toma, ele está na cachaça que a gente bebe, ele está no evento que nós vamos e tentamos. Então, eu passei, quando eu penso nas experiências turísticas, eu penso sempre que eu preciso, então, não trazer as pessoas que estão ali apenas tocando e fazendo sua caipirinha como protagonistas do fazer, mas também do seu saber e que histórias eles têm para contar. Então, se eu trago estrangeiros, criar essas oportunidades onde eles vão conversar com quem está ali servindo o café, com quem tem aquele negócio do café e sabe sobre um café especial e ali trazer a história da Zona Portuária, com a escravidão que rolou aí e como que isso gerou toda uma riqueza para o país e as custas dos africanos naquele período. Então, eu procuro sempre fazer esse paralelo de valorização das histórias. E eu tenho uma pergunta para você. A necessidade de nos integrar enquanto rede de afroturismo para honrar até mesmo os pioneiros. Quem foram esses pioneiros? No meu caso, IPN, o Antônio, o Carlos, é preciso. É preciso. É preciso antes de mim. E como que nós precisamos nos integrar? Por que nós precisamos nos valorizar quem veio antes de nós e trabalhar com quem está chegando? Então, ontem, eu te falei que quando tem live eu fico sempre muito reflexiva e aí minha mente começa a pensar bastante. E eu fiquei analisando isso, porque quando você fala de pioneirismo você fala lógico não chega a ser o primeiro mas os primeiros. E nesse primeiro tem muitos primeiros que fazem esse conjunto do acontecer. E aí o que é importante nesse processo? Quando você abre o caminho esse caminho está aberto para que outros venham caminhar no mesmo caminho que você está abrindo está desbravando ali. E aí o nosso papel de desbravador no caso de quem já está caminhando é de sempre acolher. E é muito importante essa questão da pessoa realmente entender que por mais que ela tenha chegado nesse caminho que já está aberto que ela tem que não digo ela não tem que estar presa mas ela precisa também de certa forma fortalecer e dizer também quem já está caminhando porque isso não diminui o trabalho dela isso apenas fortalece mais ainda porque isso mostra o quanto é legítimo o trabalho que acontece ali. Você está me entendendo? Sim. Então eu estava fazendo essa reflexão porque eu até lembrei do professor do professor eu chamo de professor mas ele não é professor não mas ele é ele é um diletante é um pesquisador assim a fundo da área do subúrbio que é o seu Ronaldo seu Ronaldo Martins que ele é o DHGBI e ele fala sobre os piabirus que são os caminhos dos índios e quando você para para ver todos esses caminhos que foram construídos lá no comecinho de tudo são caminhos que jamais dificilmente eles se apagam os caminhos que a gente usufruiu são caminhos que já começam desde a época dos índios muito antes dos portugueses chegarem aqui né e muitos deles estão voltados para os rios da cidade né que não era da cidade era apenas o Brasil né que nem o Brasil era era terra dos nativos dos índios mas esses caminhos eles são caminhos que quando eles são abertos eles não não fecham com facilidade a não ser que você pare de caminhar aí o tempo vai vamos pensar aqui no caminho mesmo no caminho de terra se ninguém mais trilhar por esse caminho de terra vai passando ali a chuva o vento vai crescendo a mata e vai apagando esses caminhos e por isso que é importante você sempre tá falando porque na verdade você acaba contando histórias porque esses primeiros vão se conectar de alguma forma e quando você não reverencia a outros que vieram ali antes de você sempre vai haver uma lacuna e quando tem algumas soluções algumas propostas de como fazer isso na prática como que você vê pra gente ajudar aqui quem tá começando no turismo agora ou quem entrou depois da gente ou a nós mesmas entendeu você tem alguma proposta eu acho que a proposta que vem na minha cabeça nesse momento é pensar assim um guia que começou agora a trabalhar eu acho que é válido além de fazer contato com esse profissional pra poder até mesmo porque assim não é porque eu criei um roteiro que esse roteiro ele é padrão para todos o roteiro ele pode começar de infinitos pontos então às vezes é importante você apenas conhecer pra trocar networking até porque eu de repente posso estar precisando fazer um roteiro e não posso não precisar não posso poder estar e eu tenho alguém pra indicar e acho que acho que a maior maior conexão que pode haver é geralmente a gente tem essa coisa do fan tour de fazer aquele roteiro com colegas que são guias que estão começando e eu acho que é uma oportunidade de você estar guiando com outros profissionais porque eu acho que é sempre um aprendizado é sempre uma troca se eu comecei a fazer alguma coisa e eu falo às vezes a pessoa que está fazendo passeio comigo que começou agora tem uma outra informação que pode colaborar com o meu passeio então eu acho que sempre existe uma troca nesse processo então acho que é sempre importante estar conectado eu acho isso fantástico inclusive entrou aqui também Damiana obrigada Damiana por nos prestigiar que é também guia do roteiro da herança africana na pequena África e assim eu chamo ela da nossa guia VIP também que é assim a pequena África é assim como se fosse é inexplicável a mãe a pedra mãe dentro da urbe e ali no cais do Valongo o interessante que eu gosto de trazer essa história é que quando eu era criança e fugia de casa para brincar no parquinho que tinha na praça ali da Barão de Tefé tinha um parque aquilo era tudo coberto então foi acimentado em 1911 durante 100 anos ou seja quando eu era criança se eu pirei na Pedra do Sal escorreguei na Pedra do Sal imagina se eu tivesse visto aquela janela arqueológica maravilhosa que está ali aderto para a gente imagina eu queria pular ali em cima eu queria saber eu ia querer perguntar né e aí eu teria tido acesso a essa história e se despertar muito antes 40 anos antes quase entendeu e eu tenho uma outra pergunta pensando no movimento de afrofuturismo né que visa conectar a ancestralidade as nossas ações no presente e para onde nós queremos chegar numa reconexão com essa ancestralidade que vem de África que desafio de você ver hoje para e que oportunidade de você ver nessa conexão entre nós nessa rede né de afroguias e que guias afroreferenciados pelo Brasil adentro e pelo mundo afora ó pensando aqui ó eu acho que assim como na cultura africana geralmente o o registro né de memória ele está muito ligado a a a a a saber oral né e a gente passou muito tempo aí sem sem estar falando sobre isso né e aí eu acredito quando você falou lá no começo sobre essa questão de você como importante você estar de alguma forma ligado àquele lugar para falar dele quando você falou com relação aos guias do no caso do turde favela por exemplo né que não cabe a mim chegar numa favela que eu não conheço e fazer o roteiro lá porque talvez eu conheça não acho que tem que realmente valorizar quem já está trabalhando ali no território mas falando dessa dessa herança o que que isso faz pensar eu durante muito tempo a minha família toda era ela tinha um terreiro toda uma história aí de de um saber oral que passava no caso da minha bisavó para minha avó e hoje a minha tia ela ela é mãe de santo de um terreiro e durante algum tempo eu fiquei muito afastada desse processo e eu fui percebendo né que na verdade até nisso o tambor o tambor que me chamou né quando eu começo a frequentar as rodas de jogo o tambor me chama para isso e aí eu faço uma retomada assim para tentar entender e recuperar algumas lacunas das minhas memórias né porque eu tenho muitas memórias da casa da minha bisavó e da minha avó e aí nesse processo e que a gente sabe que isso não tem registro nenhum não tem anotado eu eu até hoje assim me pego perguntando muita coisa para o meu pai para a minha para a minha tia que não é essa mas a tia mais velha a tia Vera e ela me conta muitas histórias e aí você fica você percebe o quanto é importante por mais que haja um saber oral esse saber oral ele ele é importante para poder passar para uma outra pessoa eu estou absorvendo isso eu passo isso para o meu filho se eu não passar isso para o meu filho ele não vai ficar sabendo então hoje o roteiro que é afro-referenciado o roteiro que é feito por pessoas que podem tem propriedade de fala para falar sobre essa cultura ele é importante porque ainda assim a gente fazendo o roteiro mesmo que seja guiado falado existe ali várias formas de registro não só da nossa parte mas também de quem está fazendo o passeio e de certa forma a gente está propagando aquela história então isso é extremamente importante porque a nossa memória coletiva ela só é construída de experiências coletivas então não adianta eu fazer um passeio eu conhecer a história da região da pequena África e eu não propagar essa história não só como uma profissional mas eu realmente mesmo que eu esteja com uma amiga ou esteja com a minha família eu preciso falar sobre isso tem mais ou menos duas semanas eu estava almoçando com a minha família a minha mãe hoje ela é uma católica fervorosa e ela já passou por várias religiões mas hoje ela é católica e tem muitas coisas que ela diz que ela fez renúncia e aí eu comecei a conversar com ela sobre o vídeo que eu vi do desmonte do Morro do Castelo e a gente estava na mesa almoçando e geralmente ela não gosta muito de entrar ela não gosta muito de discutir sobre isso porque para ela aquilo é o certo e ponto final e aí eu comecei a conversar com ela e falei mãe eu estava vendo esse documentário do desmonte do Morro do Castelo e o desmonte do Morro do Castelo mostra desde quando os índios estavam aqui antes de chegar os navios portugueses enfim e aí você vai fazendo uma análise e percebe que existe aí todo um processo já de genocídio mesmo porque se o homem se chega aqui o preto escravizado e o índio e ele não conhece Cristo ou ele não vive não vivencia aquela religião então ele não é digno nem de viver não é digno de nada e aí acontece todo um roubo por parte dos portugueses e de todos os que vieram espanhóis holandeses que vieram querer tomar a terra dos nativos e aí nessa pequena introdução conversando com a minha mãe fazendo essa análise a gente entende que esse pensamento de que por exemplo ela que é da igreja de não aceitar outras religiões outras formas de se apresentar a espiritualidade caiu por terra porque o que estava acontecendo aqui era a vivência daquele povo que já vivia aqui então eu não posso querer acreditar que aquele povo que veio pra cá pra oprimir que já vivia aqui e dizer que o que ele vive não é certo e o que não é certo quem disse pra ele que é errado e aí ficou essa reflexão será que realmente eu falar trazer com olhares negativos que os orixás os guias espirituais não são de Deus porque a igreja não fala dessa forma então e assim aí parar pra entender que cada forma de cultuar ela tem a sua particularidade porque as suas vivências as suas origens são diferentes entender esse processo do sincretismo de como que os pretos trazem a sua espiritualidade e pra não serem oprimidos como já eram só de ser o que eles eram então de ter a cor da pele que eles tinham de vir de África de não ser enxergado como seres humanos como que eles poderiam sobreviver porque eles já tinham arrancado tudo deles arrancaram a terra arrancaram a família arrancaram tudo então como que eu vou agora sobreviver né que é na fé na fé que até mesmo os rituais de morte eles não tinham mais porque eles tinham que morrer em África eles estavam morrendo aqui e de qualquer maneira porque os corpos eram jogados né tanto que no cemitério dos pretos novos você dificilmente encontra um esqueleto por inteiro foi encontrado um esqueleto que foi da esqueci qual o nome me lembra aí da Baquita isso entendeu então eu acho que é muito importante o trabalho né do turismo né é um trabalho que tem uma responsabilidade social muito grande porque não é pura e simplesmente ganhar dinheiros com passeio não não é o trabalho do guia é trazer através das suas pesquisas do seu olhar a história daquele lugar e em colaboração com todos aqueles que contaram e contam essa história né eu até no quesito o que que nos colocou uns contra os outros né e o que que hoje quando a gente pensa em tecnologia pode porque tecnologia pode ser uma ferramenta que nos une mas pode ser uma ferramenta que nos separa então pensando de toda a nossa rede de saberes que compõem o turismo as pessoas que fazem o turismo e os guias que contam também essas histórias é a tecnologia onde que ela pode nos separar dentro desse mercado do turismo como que nós podemos usá-la de forma que nos una por exemplo você é uma reflexão que eu tô jogando assim porque não tenho uma resposta pronta pra ela eu tenho refletido sobre esse assunto é eu acho a gente tem feito aí algumas reuniões né com alguns guias da região acho que esse encontro né usar as ferramentas que a gente tem de videoconferência extremamente importantes acho que rola sempre uma troca né mas também acho que é muito importante estar na rede com realmente um assim um pensamento de comprometimento e igualdade né nesse caminho eu acho que se não houver esse pensamento ninguém chega em lugar nenhum é o princípio do Ubuntu a gente tem que segurar a mão de todo mundo e correr junto pra chegar no ponto exatamente até mesmo porque muitos de nós Solange por exemplo muitos de nós trabalhamos com comunidades que são que não tem acesso à internet né que seja em alguns lugares da favela ou que seja nos quilombos ou que sejam em aldeias indígenas somos uma rede de guias conectadas pelo Brasil inteiro então existem e que algumas pessoas não tem acesso outras são idosas mas tem saberes e tem histórias e nós criamos essa ponte né entre eles ouvimos as histórias ali ao vivo proporcionando esse contato e outras tem mesmo resistência e essa resistência ela vem pela percepção que eu vi de algumas pessoas de realmente ver que essa tecnologia que também pode nos unir como nós estamos fazendo agora criando um espaço de debate de saber mas ela pode também nos absorver numa corrida que pra mim ela representa pode representar novas correntes eu posso nessa época da pandemia quando eu não tenho o samba como eu não tô com os roteiros lá fora como eu não tô contando as histórias no mundo lá fora como os amigos não estão me resgatando de dentro da minha casa pra viver o mundo lá fora eu tenho trabalhado 10, 12 horas por dia né porque é um trabalho que eu amo né o nosso trabalho é o que a gente faz mas mesmo assim não é saudável então quando eu vejo é uma corrida que é o prazer do trabalho ao menos isso a gente tem né isso é uma conquista né vamos agradecer isso é maravilhoso mas ao mesmo tempo é uma corrida também capitalista e aí que eu acho que ocorre o risco de quem sabe mais ou menos dentro dessa dessa rede capitalista de tecnologia poder absorver e engolir aqueles que não eu conheço a jurista dos santos fez pra mim um roteiro da pequena África onde ela conta a história do samba todo o musicado onde ela vai cantando em cada ponto e ela mesmo fez a curadoria das músicas que eu fui maravilhoso sabe poder ouvir essa história de judici dos santos e judici dos santos ela não está necessariamente conectada com o mundo do marketing nas grandes online travel agencies Airbnb todas essas grandes redes internacionais de venda de turismo então quer dizer se a gente não olha pra pessoas como a judici tem a grace que é bisneta da tia seata que está aí numa com seus pacotes aí pra contar suas histórias mas tem várias pessoas que não estão então se a gente não não sabe quem são essas pessoas como que a gente vai trabalhar juntos né sim é assim eu penso da seguinte forma é nessa minha caminhada né que ela do turismo ela vai caminhando muito com a com a cultura do João né e nesse processo eu vou meio que estudando um pouco o mestre Darcy que foi o mestre que levou o jogo pra academia levou o jogo pra rua fez o jogo uma roda espetáculo e aí o mais importante que eu acho que o mestre Darcy faz nesse processo junto com a vovó Maria Joana é entender que esses processos aonde você percebe que existe não só o genocídio né mas também existe aí todo um acho que quase um empachamento assim religioso né um obstáculo da questão da religião né de você trazer a religião de matriz afro como algo demoníaco como muito tempo se fez isso com relação ao protestantismo e aí a gente percebe que o mestre Darcy ele ele percebe que é preciso porque o jogo antigamente só era vivido pelos mais velhos só os mais velhos poderiam estar numa roda de jongo e aí o mestre Darcy tem uma visão que ele precisa levar o jongo para as crianças porque se o jongo não chegar nas crianças o jongo não tem como continuar porque as pessoas estavam né cada uma estavam fazendo essa passagem e estavam levando consigo todo esse saber e aí ele começa toda essa história que hoje é o jongo da serrinha né que tem todo esse trabalho com os jovens e aí ele é uma grande inspiração para mim quando ele fala de resistência cultural nesse sentido e aí quando a gente percebe o trabalho do Guiadas que a gente começou um trabalho que não era um trabalho que só em nenhum momento o nosso trabalho ele foi para atingir os turistas da cidade mas sim a toda a população que quisesse conhecer a história do seu bairro então nos nossos roteiros tinham muitos moradores da cidade do Rio de Janeiro e isso era extremamente rico porque muitos deles eram mais velhos viveram outros outros momentos desses bairros e trouxeram outras experiências né e aí isso de certa forma enriquecia o nosso trabalho porque eram as memórias dessas pessoas que eu acabava absorvendo para falar em outros passeios para outras pessoas e aí nessa caminhada que foi uma caminhada um pouco difícil porque não tinha não tinha recurso do poder público a gente não sabia como cobrar isso né ainda mais da pessoa que mora na cidade pagar por um passeio dentro do próprio da cidade dela né porque ela não é turista ela é uma visitante daquele bairro e aí nesse processo aparecem alguns editais de cultura e como a gente tinha esse apelo todo de trazer as vivências né não só não só ver a roda mas também experimentar estar numa roda porque já entra aí o turismo criativo né além do turismo de experiência e aí a gente percebe que era importante escrever um projeto para levar o turismo para dentro das escolas e aí a gente escreve um projeto e a gente atua numa escola que é na Penha e a gente faz todo um trabalho ali que inicialmente seriam só os roteiros e a gente ia contar um pouco das histórias voltadas dentro da história do samba o roteiro era Madureira Penha e a Pequena África só que nesse processo a gente percebe que existem várias questões que precisam ser abordadas na escola a gente acaba ficando um tempo muito maior do que a gente precisa ficar na escola e quando a gente faz os passeios a gente percebe a transformação que 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 os roteiros fazem no conhecimento daquela história que elas não conheciam com relação ao seu bairro e com relação a bairros que elas passavam ou que elas iam visitar e na história desse projeto da Igreja Urbana nas escolas o passeio da Pequena África foi assim extremamente marcante porque eu quando eu fiz a primeira vez quando eu corri linha com o Rio de Ruas eu visitei a IPN eu fiquei extremamente chocada com os vídeos que a que a Mercedes passa lá no Instituto né que mostra realmente assim assim eles dão uma pequena amostra do que o homem e a mulher preta viveram nesse processo de chegada no Rio de Janeiro de chegada nesse denocídio da nossa história e aí quando a gente leva as crianças que são alunos do nono ano de uma escola municipal e eles vão visitar o IPN e vem esse vídeo eles terminam o vídeo extremamente calados chocados porque eles não faziam ideia nem que existiu escravidão e quem foi escravizado foi o homem preto e a mulher preta não faziam ideia porque parece que nesse currículo das escolas o momento que você vai vivenciar a história de África a história dessa escravidão já é praticamente no final da escola e não conseguem dar abordar essa temática na rede não tem vontade política na verdade a gente sabe e aí isso mexe com eles mexe muito e aí não adiantou só fazer os roteiros a gente precisou trazer abordar outras questões então nesse processo nas escolas a gente vai falar um pouco de sonho vai falar um pouco de capital cultural vai falar um pouco de identidade e aí eles vão entendendo eles vão construindo o que que eles são aonde eles estão vivendo o que que eles precisam fazer pra se movimentar pra mudar essa realidade então tem um passeio tem um passeio que a gente faz nesse projeto que é o passeio da Penha que eles visitam o Parque Heribarroso que é um parque tombado mas que hoje ele tá fechado na centrada principal tem uma ocupação aonde eram as quadras poliesportivas eu vou fazer isso eu vou ter com vocês quando acabar essa pandemia vão fazer minha mãe falou o que que quer fazer também soninha vai querer também e aí nesse parque hoje na quadra da poliesportiva tem uma UPA e uma UPP e a entrada do parque pela lateral e aí o parque hoje não tem ele tinha uma cascata ele tinha um espelho d'água ele tinha toda uma vida assim vegetal todo um um belezamento que era até artificial porque tudo lá que foi construído tá num concreto mas era tudo muito bonito assim como é o Campo de Santana ali os quintais do Palácio do Catete também é o mesmo tipo de paisagismo e aí a gente leva eles depois desse passeio no Parque Heribarroso a gente leva eles pro Parque Guile que é um parque muito parecido e aí eles percebem que o parque não tem grade que o parque tem água tem cascata tem patinho tem vegetação assim rasteira e eles ficam assim poxa por que que aqui não tem aqui tem lá não tem e aí eles ficam né nesse processo de reflexão e a gente fala olha vocês precisam se unir pra recuperar esse parque junto e aí a gente faz mais pra frente a gente faz um encontro e todo mundo leva uma garrafa de água foi linda porque chegou um ponto que a gente tava falando assim dessa coisa da construção da rede né onde você a gente faz esse trabalho eu faço bastante trabalho foco com o público estrangeiro em alinhamento com com nossos parceiros com a nossa comunidade e amigos né e você faz esse trabalho nas escolas que eu não faço e aí agora a gente tá começando essa proposta de trabalhar em rede pra que a gente possa fazer essa proposta de nós estamos numa política capitalista de plataforma de com base na escassez porque a escassez gera disputa e competitividade e isso nos separa nos agrilhoa nos mantém escravos e lutando contra si muitas vezes então quando a gente cria essa lógica da prosperidade do é preciso sim eu ir para as escolas eu falar com criar uma rede local e uma rede global pra que a gente possa ver onde que nós estamos onde que estão esses grilhões reconhecer isso e onde que nós queremos chegar juntos né acho que é essa isso se aplica nessas atmosferas pra gente não se engolir então Kelly mas sabe o que que eu acho também eu acho que isso é muito cultural do Rio de Janeiro sabe eu tenho essa visão quando eu paro pra entender né eu vou fazer aqui uma analogia pra você entender o que eu tô querendo dizer eu até falei sobre isso numa outra conversa quando a gente fala de memória quando a gente fala de história né a gente tá falando aí de vamos falar de uma árvore né a semente foi plantada por alguém essa semente virou uma planta essa planta tá virando uma árvore e quando ela vira uma árvore ela tem raízes certo ela tem as raízes fincadas lá na terra e se essa árvore ela vai crescendo crescendo ao longo dos anos que são muitos anos pra ela ficar muito grande pode vir um tipo sinônimo que ela talvez não caia porque as raízes dela estão extremamente profundas e estão ali muito presas ao solo e ela não vai cair e aí o que eu percebo no Rio de Janeiro é que a gente percebe na nossa história que houve muitos apagamentos né o próprio cais do Valongo mostra isso né hoje você vê aquelas camadas houveram muitos apagamentos né e aí quer dizer antes o cais era um cais muito simples e quando vem a Imperatriz eles reformulam todo o cais colocam um totem enfim a gente percebe que é uma história passando por cima de outra história e quando você percebe se você não tá contando a história como foi antes essa história era apagada né a gente não tem condições de resgatar mais ela então o que eu percebo no Rio de Janeiro é que esses apagamentos eles estão nítidos não só na cidade mas também na população que também não tem condições de fazer esse tipo de propagação porque a população do Rio de Janeiro ela tá mais antigamente tava muito mais preocupada com feijão com arroz né e vivendo essas expulsões né existiram muitos morros que pegaram fogo e aí muitas expulsões muitas revoltas e isso tudo né num período que ainda não existia ainda o patrimônio histórico que vai existir em 37 então você não tem essa preocupação né e e só aguardar essa memória e construir essa história então também tem uma frase importante que eu até vou ler que eu nunca sei de cópia eu só sei a primeira frase que é que é o que é a frase da da historiadora Emília Viotti que ela fala assim um povo sem memória é um povo sem história e um povo sem história está apagado a cometer os mesmos erros né no presente e no futuro então no Rio de Janeiro você vê essa competitividade muito grande porque sempre foi isso né a gente nunca está reverenciando quem veio antes a gente não está nem se referenciando com quem veio antes é entendeu isso é fantástico inclusive eu queria aproveitar a gente está se encaminhando para o final né eu queria aproveitar para fazer um convite também aqueles que vão assistir esse vídeo aqui eu também vou estar postando lá no meu canal da Rio Encantos agradecer aí também a chegada da Sara também chegou Sarinha excelente cantora né de samba figura amiga muito muito gente boa canta aqui pela Lapa e eu gostaria de fazer um convite exatamente aos pioneiros dos roteiros pretos né Carol que apareçam aí contate a gente chame a gente crie as suas próprias lives e convida é muito importante que nós possamos ouvir as suas histórias também porque eu já me perguntei poxa o caso do Balão começou a ser desterrado ali em 2011 quem começou a contar essas histórias ali quem eram todos os guias credenciados ou os pesquisadores que já começaram a andar por esse roteiro levando pessoas eu tenho essa curiosidade é uma pesquisa eu acho que isso que você está falando tem muito a ver eu esqueci o nome dele era um historiador que tinha lá nos pretos novos ele tem até o José José Medeiros o José José Medeiros é meu mestre não ele que anunciou Antônio Carlos que faz o roteiro educativo também acho que é mas ele faz acho que é isso ele faz acho que é uma tese de mestrado doutorado falando sobre isso professor Júlio sobre o caso do Valongo não a flor da terra cemitério dos pretos novos a flor da terra nossa esse livro é lindo recomendo a leitura ele fez edição limitada tem muita dificuldade para conseguir verba para lançar novas edições desse livro e eu recomendo para entender o que aconteceu ali na região e assim eu acho que isso começou com os historiadores mesmo por conta dessa descoberta com a Mercedes e acho que essa questão de se pensar como um roteiro isso vem como consequência até por conta dessa força que vem da região da zona portuária que começa depois um processo de reforma por conta dos grandes eventos então acho que se enxerga ali um grande problema potencial de roteiro para essa região mas só para poder fechar o que eu te falei lá no começo com relação não oi não aí eu sei chegar com relação que eu achava que era muito do Rio de Janeiro porque eu percebo que por exemplo na Bahia a gente não vê muito isso em Salvador porque a galera parece que vivenciou algumas lutas mesmo juntas eles tem muito essa coisa de reverenciar o 2 de julho então acho que existe uma construção porque quando a gente fala de memória até as memórias que envolvem morte sangue tristezas elas são importantes porque elas também constroem aquilo que a gente não quer mais que repita não quer mais que aconteça então acho que é importante sempre falar do roteiro ali da pequena África e eu acho que quando a gente fala de afro-turismo a gente tem roteiros aí não só no centro eu acho que roteiro afro-referenciais também tem Madureira tenha quando a gente para para fazer um roteiro em Madureira e para numa roda de jogo da Companhia Aruanda ou às vezes para numa roda numa alquecina de jogo na casa do jogo da Serrinha ou até mesmo vai num sábado num baile charme do viaduto que é uma outra cultura também que é muito vivenciada no bairro de Madureira quando você visita o Mercadão de Madureira e também tem toda uma história não só daquele mercado hortifruti e grangeiros mas também o mercado que vende o mercado da santeria com os santos da Umbanda do Candomblé do catolicismo então ali tem muita a gente tem muita riqueza histórica de patrimônio dessa cultura afro-descendente do Rio de Janeiro Oi, Guilherme Ah, sim o Luiz está mostrando aí essa foto que foi um projeto que a gente escreveu chamado Intercâmbio Esculturado Favela Criativa lá no Morro do Salgueiro e aí a história dessa foto aí é que depois que a gente participou de uma de uma desfile do Jongo lá no Império Serrano a gente encontrou uma senhora numa festa e ela fala ela fala sobre Ah, que lindo o Jongo aí ela fala Ah, vocês conhecem o Caixambu do Salgueiro aí eu falei já ouvi falar Ah, lá não tem o pessoal não faz mais roda o pessoal não está mais acontecendo e aí eu fico com aquilo na minha cabeça e aí no Favela Criativa que a gente participou de editar em 2014 para 2015 a gente conhece a Denise Santos que está levando o charme que acontece no Morro do Salgueiro e eu perguntei para ela falei Denise como é que está o Caixambu lá no Morro do Salgueiro Ah, Carol as chias não estão mais fazendo roda não aí eu falei posso escrever um projeto ela falou sim, pode aí eu vou faço um encontro faço algumas visitas ao Morro conheço as chias começo a fazer um processo de pesquisa essa tia Dorinha a tia Betinha e a Denise a Denise e essa que é de óculos do lado direito e ela que virou o meu grande contato e minha minha Cicerone no Morro do Salgueiro e aí ela a gente passa durante alguns dias visitando o morro para construir como é que ia ser esse grande evento que era um evento para trazer outros outros mestres e fazedores de cultura da cidade que eram voltados para a área do Jongo do Caxambu da Capoeira de vários tipos de cultura e aí a gente nesse processo nessa caminhada esse foi o dia da feijoada que elas estão fazendo que era o segundo dia do evento e aí a gente começa a ter as crianças porque o evento era justamente para fazer as crianças se interessarem a ouvir os mais velhos que eram os griots do Morro do Salgueiro e aí começa teve um dia que a gente estava na biblioteca conversando com a tia Dorinha com a tia Minica e a tia Mazinha e a gente mostra um vídeo do mestre Darcy aí a tia Dorinha fala que lembra do mestre Darcy e começa aí toda uma construção de rememória de como eram esses contatos esse foi o segundo dia do evento que lotou e aí são momentos únicos que ajudam a recorrer a nossa história também e nesse dia nesse dia da biblioteca a Denise pegou o tambor que estava na biblioteca comunitária do Morro do Salgueiro e nisso começa a entrar um monte de criança na biblioteca e esse de criança na biblioteca eu fiquei arrepiada porque eu falei cara, pronto conseguimos as crianças se interessaram o cachabu no caso está voltando a tocar aqui os sons estão ecoando o tambor chamando e aí as crianças entram na biblioteca e rola uma roda nesse processo a Jéssica estava com a gente que foi a pessoa que levou o projeto eu escrevi e ela foi levando e aí nessa foto a gente tem várias mestres e várias fazedoras de jogo pela cidade desde o jogo da Lapa Jandalu deixa eu ver aqui para eu me lembrar tem Zanzá tem a Liana que me ajudou muito a Liana trabalha com moda e ela me ajudou bastante para ornamentar toda a quadra lá a quadra raízes da Tijuca e aí esse evento foi um evento belíssimo com várias pessoas que compareceram e no último dia que era o dia que ia ter uma conversa com todas elas e a gente chamou o Benegão e o Magabô que tinham aí uma música que é a música do Cachambu do Salgueiro que é do Amigo Neto mas numa versão mais funk porque o barulho o som do Cachambu e ele vai nesse evento que a gente faz ele está aí ele e o Magabô cara o Caldeirão chegou lá na quadra das raízes o tamborzão tocou e foi arrepiante e depois que ele acaba de cantar o Cachambu do Salgueiro fazem uma roda com as Cachambuzeiras com todo mundo presente e uma roda enorme que ocupa a quadra inteira foi lindo demais o Tear estava junto com a gente apoiando a gente o Tear eles deram para a gente dois documentários porque eles deram um documentário das Cachambuzeiras do Salgueiro e deram dois DVDs que pareciam sorteados porque quem comprou a feijoada concorria ao sorteio do DVD que eles cederam para a gente para poder fazer essa movimentação porque o dinheiro da feijoada era para fazer o novo uniforme fazer uma nova roupa para as tias do Cachambu e reformar os três tambores que estavam totalmente assim muito tempo guardados e precisavam fazer a reforma dos tambores que até foi o Anderson Vilmar que era da Serrinha que fez a reforma dos tambores então foi um projeto assim muito rico muito rico mesmo assim para mim nunca tinha feito um projeto de cultura nunca tinha feito foi um bom tempo né nossa a professora Maria Marta escreveu aí quando você falou sobre essa questão das pessoas estarem numa corrida desenfreada eu acho que a pandemia só provou que a questão do acesso a rede wi-fi ela tem que ser gratuita porque as pessoas que também tem essas dificuldades precisam se conectar precisam mostrar os seus fazeres também mas eu acho que o nosso trabalho não só pela questão de quem começou a fazer primeiro lá atrás nós fomos alguns não fui a única nessa história tiveram alguns antes de mim mas a gente precisa entender que esse fazer ele precisa caminhar os antigos com os novos e entender que a gente junto com a mão dadas para chegar no objetivo é muito importante para poder fortalecer a história para que essa história continue se perpetuando e é é ai me ajuda aqui Wilson que eu estou falando aqui eu estou com muita coisa na minha cabeça vou até falar 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 e eu me perdi ficou tranquila agora também é relaxei até demais mas assim o que eu estou querendo dizer é que que era isso assim que essa corrida desenfreada lembrei a professora Maria Márcia escreveu aí que o nosso trabalho não está pautado somente em fazer turismo para se viver de turismo a gente tem todo aí um pensamento né de transformação de pensamento de construção de olhar de registro de memória né então é nesse sentido que o trabalho ele precisa ser pontuado falado porque não é um trabalho só de meramente botar na prateleira em vender existe toda aí uma construção né de valores de valores e de uma responsabilidade social né com essa história e por isso que é muito importante né não digo só né fazer essa referência as pessoas que abriu esses caminhos né que esse caminho foi aberto com as escavações aí né isso é um todo um processo mas também de entender que é que história que eu estou passando né se eu não moro ali eu preciso ouvir quem mora eu preciso ouvir essas pessoas que vivem ali como você por exemplo que nasceu né passou muito tempo ali foi nascida e criada que memórias você traz dessa região que passou por várias reformas urbanas várias formas de ocupação né eu me lembro me lembro de passar por ali quando criança quando minha mãe ia na na marinha que tinha ali um prédio na marinha e aí é era uma outra zona portuária né lembro da perimetral era um lugar muito escuro né eu não sabia nada nada nem imaginava que ali tinha um cemitério de pretos novos então já que agora já sabemos estamos fazendo roteiros essa história tá se propagando gente nova tá vindo estamos acolhendo e vamos nos fortalecer dar os braços pra que essa pra que essa história continue aí né é isso aí eu não preciso falar nada pra fechar ah eu vi você tá empolgada já pegou já pegou o tambor a criança aqui ó o rufar dos tambores do fechamento eu agradeço ah tu vai cantar jongo eu vou cantar jongo ai meu Deus do céu isso que eu canto de jongo vamos lá então só pra poder falar sobre os mais velhos e os mais novos como é importante essa relação pra continuidade e pra salvaguarda e proteção do nosso patrimônio né afro eu vou cantar esse jongo que o Bruce tá fazendo aqui questão que eu canto vamos lá vai viu saravajongueiro velho que veio pra ensinar que Deus tenha proteção ao jogueiro pro jongo não se acabar saravajongueiro velho que veio pra ensinar que Deus tenha proteção ajuda pro jongo não se acabar pro jongo não se acabar pro jongo não se acabar que Deus tenha proteção ao jogueiro novo pro jongo não se acabar pro jongo não se acabar pro jongo não se acabar Que Deus dê a proteção ao jogueiro Pro jogueiro não se acabar Sarava jogueiro velho Sarava jogueiro velho E veio pra ensinar Que Deus dê a proteção ao jogueiro Pro jogueiro não se acabar Machado, você, né? Sempre votando a palavra justa Ou viu, Sam? Me botando na fé justa, Milton Ah, Deus Torava os pretos velhos Que vieram antes de nós aí Que não nos abandonam Estão sempre aí nos fortalecendo Sempre, a gente Eu não tenho nenhuma dúvida disso Nossa, mal vejo a hora disso aí Ó, quando abrir as portas da vacina Vamos pegar o trem ali Ah, meu Deus Vamos encontrar vocês Vamos subir a pé a pé Ainda tem, né? Obrigada, querida Eu que agradeço Eu adorei essa conversa A gente tava precisando, não tava? Eu tava sentindo que a gente tava precisando dessa Sim E sigamos, né? Sempre aí fortalecendo Não só os mais novos Os mais velhos As memórias Tudo, né? Acho que é importante demais O IHGBI faz um trabalho muito bonito De memória Da história do lugar, né? Acho que tem que perguntar uma coisa Desculpa te interromper A gente foi num papo só Esquecendo de perguntar Se alguém tem alguma pergunta A Karen A Karen que apareceu aí É membro fundador do IHGBI Né? E aí, ó Pra você ver o quanto que é forte, né? Essa história do coletivismo O IHGBI É um coletivo, né? Todo pautado na história do lugar E eles começam O Carlos também tá aí Né, Carlos? Beijo, Carlos Beijo, Karen E eles começam a fazer uma história aí Muito pautada Nas memórias De quem mora na região ali De Irajá Por conta da questão De ter uma das igrejas mais antigas Que é na história da apresentação Que é de 1613 E aí começa todo o povoado Do subúrbio carioca nessa região E aí Eles começam a fazer um movimento Chamado Cine Vaz Lobo Porque o BRT Ia derrubar o Cine Vaz Lobo Que era um ícone do cinema E a gente já fazia muito cinema Aqui no subúrbio Muito cinema virou Igreja Universal Muita igreja Muita Muitos cinema Acabou mesmo A gente não tem quase mais nada E aí eles fazem todo o movimento aí Pra se lutar E aí Como que é importante A gente saber das nossas histórias Porque se não fossem eles Hoje o cinema não estaria mais Onde está Entendeu? E até hoje Será que alguém tem alguma pergunta Das coisas que nós falamos? Vem ter uma pergunta aí pra fazer Nossa mãe Não nos empolgamos Não nos empolgamos Ainda dá até hoje A gente está fechando Mas ainda é tempo de fazer a pergunta aí Gente Se alguém quiser Pode perguntar Quando é que vai vir pra cá Conhecer Madureira Quando é que vai voltar os passeios Da pequena África Ô Kelly Olha só Eu estava fazendo Eu estava fazendo Uma reflexão aqui Sobre essa questão De falar Pequena África E aí Existe aí Um entendimento Que o lugar Que tem mais Mais descendentes De africanos Depois de África É o Brasil E aí Quando a gente fala De pequena África Eu não acho que é Pequena África não É uma grande África É Na verdade é Pequena África Foi um apelido carinhoso Ah Olha aí o desafio Pra gente lembrar Quem foi que deu o nome Da pequena África De pequena África Quem foi? Quem foi que deu? Eu não sei quem deu Será que foi? Maria Marta deve saber Maria Marta deve saber Tem um nome lá Tem um nome lá mesmo Apareceu alguma coisa aí? Tem um chat rolando? Rolou uma pergunta? O que? Peraí Então acessa aí A pergunta Quando vai ser o próximo tour? Caiu hein Ih, tô sozinha nessa live Gente? Ixi, fiquei sozinha O que que é isso? Bem Então tá bom E todos os prazeres Tá aí o desafio Quando voltar o tour Olha Só Daquele jeitinho Pode ser Daqui a uns dois meses Grupos pequenos Proteção Máscara Pessoal Pessoal espaçado Pessoal espaçado E já o pessoal Da guiadas urbanas Só eles que sabem a resposta Mas eu acho que acabou mesmo A live Então Quem sozinha? Eu quis Que isso Tá me ouvindo? Estamos Não Você não entrou de volta não A Carol abandonou Peraí Vai dizer a Carol Quando que volta os passeios? Eu fui olhar o chat Eu tô começando a me acostumar com isso Gente, desculpa Eu também Todos nós E quando que volta os passeios da guiadas? Estamos perguntando aqui A Daniela Então A gente Pensou Até mesmo retornar esse mês Mas Logicamente Com o grupo aí reduzido No máximo dez pessoas Com todo o protocolo de segurança Porque foi liberado Mas ainda estamos um pouco Assim, ressabiados, né? Porque A gente É um risco, né? Sim Eu vou fazer com vocês ano que vem Pode me esperar Tá bom Eu vou estar com os aí Tá? Então é isso Fico aqui Eu vou partir agora Com um grande beijo E satisfação Dessa Abraço Abraço Valeu Beijo, Kelly Tchau, pessoal Obrigada a todos Tchau, tchau Tchau Obrigada pra todo mundo Que ficou aí até agora Viu? Beijo 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 Vocês fecham aí a live Eu não sei fazer isso não, hein, gente Tem que deixar Tchau Tchau Tchau